Então ele diz, a última e saudosa serenata, debaixo da janela dessa ingrata que com certeza de mim já se esqueceu, foi feita numa noite de loucura, dentro da mais fantástica moldura de um sonho de ventura que morreu. Aí você vê no Orestes o jornalista, o poeta e o jornalista. O céu era um jornal de fantasia, cada estrela do alto me dizia no seu noticiário de esplendor, que era inútil meu canto para ela, que ela não chegaria na janela para ouvir a tristeza desse amor. Ela porém surgiu para escutar e fechando no peito penhoar, olhou a rua e desapareceu. Não sei, ela deixou a luz do quarto acesa e então um triste quadro apareceu. Passando pelas frestas da janela, a luz que iluminava o quarto dela desenhou um xadrez de luz no chão. E dentro desta luminosa grave, ficou gritando cheio de saudade este meu prisioneiro coração.